Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos aqui no portal no canal Carajás CKS Tô mostrando aqui a movimentação em frente aqui à FAP Depois da cavalgada a galera veio toda pra cá, a gente vai mostrar um pouquinho aqui a movimentação Vamos entrar por aqui A galera tá aqui a movimentação, a galera gosta é do movimento Vamos lá, vamos ver aqui como é que tá aqui as movimentações, tá? A galera aqui também tirando um extrazinho aqui, vendendo esses materiais aqui O que tá ruim aqui é o sinal, tá? Falando logo aqui, o sinal aqui não tá muito bacana, mas... A galera aqui marcando presença aqui no maior evento agropecuário da cidade, né? O mais esperado do ano é a FAP, é a FAP, né? O agro, pessoal, mexe com tudo O agro é pop, o agratec Movimento mundo, tudo que você vê, que você usa, que você faz, tem um pouco do agro Tá? Às vezes muito, às vezes pouco, mas sempre tem um agro E fora também os minerais também, né? O pessoal aqui vendendo aqui E lembrando, só pra correr dia, a FAP começa no dia 4, tá? Super show aí do Jorge Matheus, no dia... Mostra aqui, ó, a parte aqui do fundo Jorge Matheus vai ser no dia 5, tá? O dia 4 começa, eu me confundi com o dia 3, que ano passado foi no dia 3 Tem a galera ali debaixo das árvores, ali, tá meio quente Aqui hoje aqui é... 10 reais aqui a entrada, vamos... Mostra aqui pra vocês aqui... Tchau... 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 Obrigado.